Se os brasileiros estão fazendo a festa nos Jogos Olímpicos, imagina quando o jogo é de futebol. Afinal, tem coisa mais brasileira que isso? Mas é com certeza, é Brasil. Somos nós, estamos juntos, unidos venceremos. Brasil, futebol, todo mundo gosta de futebol, né? Tudo a ver. Maravilha. E eles chegaram cedo no principal palco do futebol nesta Olimpíada, o Maracanã. Vestidos de verde e amarelo e usando a criatividade para torcer. Lucena, que o diga, montou o traje especialmente para o jogo. O amor pelo Brasil é tanto que chega a emocionar a torcedora. Esse é um momento único, né? Hoje 50 e vou fazer 57 anos. E as próximas Olimpíadas, Deus é que sabe, só estarei aqui, né? Então eu tenho que curtir agora, moradora aqui do Rio de Janeiro, da Baixada. Então eu tenho que curtir esse momento, não é isso? O pequeno Henrico, mesmo só com dois anos, veio com o pai. Uma forma de incentivar desde cedo as crianças. É uma oportunidade única, né? Eu estou com 40 anos, estou tendo a minha primeira oportunidade aí. Trazer ele logo cedo, né? Mas em matéria de empolgação, as amazonenses deram um show. Vamos lá, Manaus! Vamos sair daqui campeãs! As amigas vieram de Manaus para ver as meninas do Brasil nas semifinais. Viemos de Manaus para torcer pelo Brasil, é hoje! Será que a torcida de Manaus é pé quente? Pé quente, gente! Vamos lá, formigas, juntas! Mas o jogo aqui no Maracanã não terminou bem como a torcida esperava. O tempo normal ficou no 0x0, que levou a uma prorrogação também sem gols. Nos pênaltis, as suecas levaram a melhor. Mesmo assim, a torcida saiu feliz. Elas estão de parabéns, né? Estão, foi um grande jogo. Jogaram muito. Não deu, mas quem sabe a bronze não vem aí, né? É, tá bom pelo bronze, né? Com certeza, de zero a gente não perde, né? Verdade, obrigada. Apesar de não ser dessa vez, mas elas jogaram muito. Fiquei muito feliz por elas. Jogaram muito mesmo. Não foi dessa vez, mas vem muitas aí pela frente. E vamos que vamos, é Brasil sempre no coração. E vamos, é Brasil sempre no coração.